Beleza, bom dia, olha o que eu encontrei aqui Vocês imaginam aqui na Suíça Encontrei o José aqui Ele mora na Espanha E trabalha aqui, vamos conhecer um pouco o cabinhão dele Olha o tamanho do burto aqui Chique, está carregando Que carro que é isso aqui Zé, fala pra nós Que carro que é isso aqui Aston Martin Olha a máquina Chique Bacanizada A carreta dele, dá quantos metros aqui Zé Dezessete metros Dezessete metros E leva com uma carta de carro Pode dirigir, não precisa carta de caminhão Não precisa carteira de caminhão pra dirigir isso aqui Quem estava curioso aí Que chique Ele é bem longo Olha lá Eu vou inverter a câmera aqui Pra mostrar pra vocês O Aston Martin por dentro aqui Só um pouquinho Olha ali Que bacana Ele é usado, mas é muito bonito Caramba, uma máquina Olha o reforço lá atrás Cheirinho de novo Isso aqui vai pra Espanha ou vai pra Portugal? Vai pra fazer trocar o óleo Na Aston Martin Ah, só vai trocar o óleo Não tá vendendo nada Não, não, não É um V8 V8, sim Muito bacana, cara Chique, hein O cara vai levar Ele vai levar só pra fazer a troca de óleo Você imagina que máquina, hein O poder da bichona aqui E esse daqui é novo E esse outro aqui atrás É um Renault novo É, quilômetro sério Modelo novo, né Sim, sim Olha só Um Renault Tá fechado, né Olha a roda disso aqui, gente Olha Muito doido, hein Chique, olha Vai lá Esse é zerado É, tá mesmo Um padrão Um padrão top, né Olha o kit multimídia lá Olha ali, ó Já acendeu os bagulho no painel ali Olha Vai falar aqui, hein Top também, hein Se tem um banco aqui, rapaz Tem um escuro É um tecido diferente, né Muito top, hein E essa aqui é a carga do nosso parceiro aqui Vamos virar a câmera aqui Pra nós conversar com ele de novo Vamos lá ver o burto dele lá Chique lá Vamos lá, Zé Mostra a carteira pra nós A pessoa sempre fica perguntando Mostra uma carteira do motorista pra nós Como é que é Como é que não é Esse tem que usar tacógrafo também, né Só quando eu levo o remoto A senhora não Ah, se não tiver o remoto Não precisa levar o tacógrafo É, exatamente Olha aqui, ó Essa é a carteira do motorista daqui, ó Ó Você era bonito aqui, rapaz, ó É, né Aí tava um pouquinho mais jovem Tá mais jovem Diga uma coisa De quanto tempo tem que renovar a carteira? Nunca Viu? É o que eu falei pra vocês Aqui você fez a carteira uma única vez Você não precisa ficar aquela roubalheira não, viu Tá cada seis meses renovando Ano que vem tem que renovar Fazer exame disso Fazer exame daquilo Tirou a carteira Já era Vamos mostrar Ai, não que tá O caminhão não Ele tá com vergonha Não tem nada, rapaz O pessoal é Olha O pessoal é acostumado, rapaz Olha lá Isso é caminhão de estradeiro Ah, tranquilo Dá pra se virar de boa aqui Não, mas o meu patrão paga hotel pra mim Não dorme mais vezes Dorme mais vezes Mas normalmente Paga hotel Só quando não encontra um hotel Na estrada Mas dá tranquilo Eu já dormi em lugar mais apertado que isso aí Ah, é Diga a coisa, quanto tempo você fica fora de casa? Máximo 14 dias 14 dias Eu viajo em toda a Europa Toda a Europa Por onde você já foi? Toda a Europa Fui em arriba, na Finlândia Anduve no Marrocos Marrocos Agora vou pra Lisboa Lisboa E estuve na Albânia Yugoslábia, Turquia Tudo isso você já fez? Esse carro tem três anos Tem 450 mil quilômetros Tá bem rodadinho, hein? Já andou bastante E... E digo uma coisa Compensa Motorista por aqui? Sim, aqui é bem pagado Motorista Nós trabalhamos nove horas por dia Há que descansar onze Tem aquela regra de descansar também Sim, sim, sim Não é aquela correria O patrão não fica te dando pressão Não, não, nós andamos... No Brasil, pressão Se você quiser parar de descansar uma hora Sim, quando está com sono É cada quatro horas e meia tem que descansar quarenta e cinco minutos E me diga uma coisa Como é que você... Como é que funciona pra você rodar com ele? Sábado você pode rodar? Domingo também? Não? Tem alguma restrição? Tem alguma restrição? E ele estando vazio aqui na frente ele não pula muito não? Fica tranquilo Você tem que carregar o carro mais pesado na frente lá Aí você leva o peso lá Ah, daí é esse peso aqui ele assenta aqui Exatamente, se você não carregar o peso aí, aí fica assim Ah, deixa eu ver o engate dele, como é que é ele aqui Vou mostrar aqui, não sei o que tu me pediu esse dia que era pra mostrar como é que funcionava Os engates aqui, ó É uma tomada de luz e tal, tem mangueira de... O freno é inércia O freio é inércia? É Quando isto vem pra frente, ele frena Ah, conforme o impulso ali ele frena Exatamente Olha que bacana, não tinha visto esse sistema não, hein? Aham Então automaticamente, se você der uma freial da frente, o outro aqui É esse mesmo pra frente E frena Muito bacana, hein? Chico Ele é um carrão, hein? Olha só Basta o marco Marca ele tá caramba Então, galera, o José tá aqui perto de casa Já acompanhava meus vídeos no YouTube aí faz tempo Manda um abraço pra dona Leia lá A minha filha Ele tá todo envergonhado, hein? Oi, meu amor Tá todo envergonhado aqui, Leia, ó Tá todo envergonhado aqui, ó Pagou um cafezão lá dentro Já, rapaz Tá me convidou pra ir lá em Geneva Mas eu não vou poder ir hoje Ele vai passar de volta aqui Uma hora a gente vai se encontrar na estrada aí E manda um abraço pro Brasil lá, ó Ele tinha Um abraço a todo Brasil Isso E a todo mundo Com certeza Pessoal de Portugal, da Espanha, tudo aí Para andar na autoestrada tem que cruzar Ah, isso Isso aqui que eu falei pra vocês lá, ó Que tem no meu carro também É a vinheta Eu tenho que ter um pra remolque E outro pra caramba Um pra cada um É essa coisa aí, ó Isso aí é como se fosse aquele tag do caminhão Aquilo ali é pro pedágio Aí você fala, quem que controla? Isso aí, se a polícia pegar você Você não tiver isso ali, você vai... Vai ter que se virar, viu? Dá pra ver, ó É uma Mercedes, ó Não é V6? Tem 200 cavalos É forte, hein? É, é um V6, sim É forte, muito forte É, quando eu vou com três carros Vamos com... Ela é boa de luz, não é? Com sete toneladas Com três carros Total Sete toneladas Puxa, vai de boa É que as estradas também são bem boas, né? Não tem aquela tranqueirada que tem... Não, não Estrada com muito morro e coisarada toda Que bacana, rapaz É, eu fico feliz aqui Vamos fechar o vídeo aqui Um abraço pra você Um abraço pra dona Neia lá Que o cara vai vir pra cá com você passear Pode levar a mulher também, se quiser? Claro Ela vai viajar comigo na Europa toda Olha que bacana, viu? É Chique, hein? Um abraço, galera Até depois Valeu Olha aí, ó Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês É comprido, hein? Eu vou lá atrás, na frente pra vocês verem aqui, ó 17 metros, hein? Ó Olha o tamanho dele aqui, ó Olha O pneuzinho fica ali É compridona, ó Olha lá Olha o tamanho Isso é 7 metros, hein? Grandona, hein? Muito boa Bacana mesmo Sistema de trava aqui Gostei Isso que é, que nem ele falou Tem a vantagem aí de você Pode rodar qualquer dia da semana Olha, tá filmando lá eu também, ó E aí? Vai eu pra aqui Um abraço, Chique, macanizado Ah, tá Então tem essa vantagem Ele tá rodando Que isso aqui ele pode rodar no domingo Pode rodar no feriado Não tem aquelas restrições, né? Porque esse caminhão grande tem, né? No domingo parece que não roda Às 10 da noite, às 5 da manhã Na Suíça não pode rodar Não pode rodar? Na França e na Espanha, sim Não pode rodar? Não pode rodar? Também Aqui não pode? Se você tiver que passar aqui de noite Tem que ter um permisso especial Ah, é outro? É, sábado pode Só domingo Domingo não E feriado nacional, no caso Exatamente É bem complicado Mas tá certo Pelo menos Aqui eles respeitam muito, né? O domingo é Sagrado Família Eles não querem que o caminhão fique transitando na rua E ficou bacana Olha lá Ok Esse carro é de onde essa placa é rumênia É rumênia Viu? Vamos fechar os 10 minutos ali, ó Lá 9h56 Josézão acompanhava nós aí Já tem meio charada de nome também Que o meu segundo nome é José, né? Então ficou bonito Um abraço, galera Fui Um abraço A todos Tchau